Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados. Nas cores de nossas pardas, que brilha a glória, cuja vitória. Em nosso valor se encerra, toda a esperança que o povo alcança. Manda altiva, fora a guerra, que brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos não percor, na guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria armada, por um dia outra jada, lutaremos sem temor. A paz queremos não percor, na guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria armada, por um dia outra jada, lutaremos sem temor. Como é sublime saber amar, com a alma adorar. Até onde se nasce amor febril, pelo Brasil do coração. Nosso que nasce, de quando a nação querida, frente ao inimigo, correr perigo. Se dermos por ela a vida, e brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos não percor, na guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria armada, por um dia outra jada, lutaremos sem temor. A paz queremos não percor, na guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria armada, por um dia outra jada, lutaremos sem temor. A paz queremos não percor, na guerra só nos causa dor. A paz queremos não percor, na guerra só nos causa dor. A paz queremos não percor, na guerra só nos causa dor. A paz queremos não percor, na guerra só nos causa dor. A paz queremos não percor, na guerra só nos causa dor. A paz queremos não percor, na guerra só nos causa dor. A paz queremos não percor, na guerra só nos causa dor. A paz queremos não percor, na guerra só nos causa dor. A paz queremos não percor, na guerra só nos causa dor. Obrigado.